Eu sou a Helene Menuh, sou gerente de gestão e sustentabilidade na Fundação Espaço Eco. A fundação foi fundada e é mantida até hoje pela BASF, foi fundada em 2005 e trabalhamos com foco em consultoria para a sustentabilidade, atendendo as empresas de mais diversos setores. Os ODS, a gente sempre procura, na Fundação Espaço Eco, a gente sempre procura fazer o link dos objetivos dos nossos clientes, das metas, as iniciativas, linkar sempre com os ODS. Na BASF também, a BASF trabalha com ODS e sempre linkando os projetos dela a esses indicadores. Eu acho super interessante ter uma associação dos profissionais da sustentabilidade para troca de ideias, para trazer esses conceitos, cases inovadores. Eu acho que juntar os profissionais de uma mesma área, que é uma área relativamente nova, por mais que ainda existam, já tenham alguns dinossauros aí, como a Marilena falou, é importante, sim, a gente ter essa troca de ideias entre profissionais. Eu acho que eles são importantes porque eles foram trabalhados já com esse olhar de quais as necessidades globais que a gente precisa atacar e melhorar. Então, já tem um trabalho por trás disso. Não precisa reinventar a roda, eu diria. Muitos profissionais, muitos especialistas, no mundo inteiro trabalharam eles. Então, vamos aproveitar esse trabalho que já foi desenvolvido e ir nessa mesma linha. Acho que juntos, todos os países, todas as empresas, todas as pessoas, trabalhando numa mesma linha, é mais provável que a gente chegue realmente no objetivo que a gente almeja. Apoio. 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 Apoio.